Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Hoje, contrariando a minha vontade, eu vou fazer um vídeo sem apresentar a música. Eu tive um vídeo totalmente bloqueado o mundo inteiro e eu já falei em outros vídeos que eu acho isso... não vejo muita razão, estou divulgando música, nem ganho dinheiro com isso, não sei o que que isso prejudica os direitos autorais. Mas deve ter alguma razão técnica ou jurídica aí. Em geral, os vídeos são bloqueados em alguns países, raramente em todos. Quando bloqueio em todos, eu já falei que eu não ia fazer nem a divulgação do CD. Mas em alguns casos, eu gosto tanto do disco ou tanto do CD que me dá vontade de comentar. E é o caso deste álbum aqui, The Sandry, do guitarrista norueguês, ótimo, excelente, Terry Ripdal. Não sei se a pronúncia é exatamente essa. Eu já tive esse disco, ele é nacional, já tive ele nos anos 80. Esse é um guitarrista da gravadora SM. A gravadora SM é uma gravadora fundada pelo Manfred Aischer em Munique, final dos anos 60. voltada aí para a música instrumental contemporânea. Alguns falam jazz, free jazz, jazz de vanguarda. Tem... Bom, aqui no Brasil, por exemplo, Egberto Schismont já foi do catálogo da SM, Naná Vasconcelos e outros músicos. E alguns dos músicos da SM têm uma carreira forte, tipo o Pat Fettini, o Larry Mason já faleceu, né, Ian Garbarek e outros, né. Muita gente extremamente competente. No Brasil, nos anos 80, esses discos eram lançados com 70 e 80 com grande frequência, eram fáceis de encontrar. Depois foram perdendo o público, imagino, né. Assim como o vini de música clássica, a moleza de encontrar no Brasil, também foi perdendo o público. E hoje nem tem propriamente... Na minha cidade não tem uma loja de vinil, propriamente. Se tem, eu não estou sabendo. Então, o que aconteceu? Estou sem viajar, como a maioria das pessoas, num viagem desde janeiro do ano passado. Resolvi dar uma olhada no sebo daqui de hoje fora, numa avenida de comércio bastante popular. É uma loja que toca aí sertaneja, música popular o tempo todo. Mas tem algumas centenas de vinis usados de rock. Eu já dei uma olhada lá algumas vezes, nunca fiquei muito animado. Porque, veja bem, pagar 80, 90, 100 reais por vinis brasileiros usados, né, de 40 anos ou mais, por mais que as pessoas tomem cuidado, que nem sempre é o caso, os vinis estão de qualidade no máximo razoável. Com essa faixa, por isso, só mais, né, quando eu posso viajar, comprar aí, um pouco mais caro que isso, um vinil 180 gramas, completamente novo. Mas mesmo assim, né, estou em férias, passatempo, fui dar uma olhada, e eu encontrei dois vinis valer a pena. Uma coletânea, perdão, tirei ela daqui. Uma coletânea do Tomita, depois talvez eu faça um vídeo, né, por 10 reais. Nem cheguei a ouvir ainda. E esse álbum aqui, que é fantástico, paguei 20 reais nele. Está aqui o preço. Bom, vocês acreditam em mim, né? Se eu tentar mostrar, vai ser complicado. O preço vem escrito aqui dentro. Bom, está escrito 20 em algum lugar aqui. E no estado razoável, né, mostrar o vinil. E, assim, por que ele está tão barato? Ou porque o proprietário da loja não conhece, ou então ele conhece e sabe que não tem público. Alguma coisa assim, porque realmente está bem abaixo da média. A maioria dos vinis que eu vi lá é 60, 70, 80. Eu vi, por exemplo, o Aqua, do Edgar Fraser, que eu não tenho, mas por 100 reais, né. Então está aqui o vinil nacional brasileiro. Esse vinil foi relançado em 83, inclusive no Brasil. Depois, ele foi reeditado em 2001, no Japão. E em 2020, na Alemanha. As CDs da gravadora ECM são muito fáceis de encontrar na Europa. Tem uns montes. E você encontra até alguns em promoção. Eu já, em duas viagens, eu vi promoções na FENAC, CDs da ECM, por 10 euros. O problema é que a barilha do catálogo eu não conheço. E eu não vou dizer que eu sou grande fã dessa linha, não. Eu tenho que ouvir, conhecer antes, saber bem. O Tess Vip, eu acho fantástico, né. O álbum dele, After the Rain, né. Que eu já vi, mas muito caro lá fora. O CD, o CD eu vi por 27 libras em Londres. O After the Rain é o melhor álbum da gravadora ECM que eu tenho ouvido. Não que eu tenha ouvido centenas, eu vi dezenas. Mas nos anos 80, é mais fácil ouvir. Eu conheci pessoas que tinham o hábito de comprar. Cheguei a ter uma noção razoável, né. Hoje ainda é muito caro, né. Se você quiser vinil da ECM, vai ter muita coisa de 25 a 30 euros. Esse aqui valeria a pena eu ter um novinho, né. Se eu encontrar dessa edição 2020 um preço razoável, eu traria pra mim. Além do norueguês Terry Ripton, tem o finlandês Pali Mikkelborg. É Mikkelborg. Esse é um grande trompetista, né. E o Jon Christensen, que imagino que seja dinamarquês. Esse disco é bonito demais. Eu fiquei triste de eles terem bloqueado o mundo todo, né. Uma pena. Eu gostaria de... Você consiga ouvir isso, não sei, por outros meios. Mas, de qualquer maneira, eu gostaria muito, né. É uma pena. Fora o tempo que eu faço o vídeo gravando e só depois ser dito que você sabe que ele foi bloqueado um todo. Só eu posso assisti-lo. Então, aí não tem graça. Então, isso aqui, quem morre em São Paulo deve achar com facilidade, alguma facilidade em sebos. Aqui em Juiz de Fora, o sebo que eu fui, esse que eu olhei onde eu comprei, o que que se acha fácil lá? As bandas mais tradicionais de rock progressivos, anos 70. Então, você vai encontrar Gênesis, Es, alguma coisa do Kim Crimson, Pink Floyd, acha fácil. E as bandas pop, principalmente do rock inglês, anos 80. Quanto mais pop, obviamente, você vai encontrar mais, né. Eu, a princípio, não gostaria de ficar comprando discos usados. Nos anos 80 e 90, eu cheguei a comprar, por necessidade. Mas, comprar discos usados, pra mim, sempre foi aquela coisa do tipo. Ou você não encontra o álbum que tá fora de catálogo, ou então é porque só acha importado e caro demais. Então, quando o bolso tá curto, né, você vai pelo usado. Agora, eu fiquei satisfeito. Eu fiquei com muito medo, 20 reais, de chegar aqui sem possível de ouvir. Tá com chiado, normal, mas eu consegui ouvir, fiquei muito satisfeito. Porque eu não tenho, eu não tenho CD. Bom, gente, um abraço pra vocês. Continua aí assistindo, apoiando o canal. O objetivo nosso é divulgar música de qualidade. Eu acho que esse daí é um negócio importante que eu faço. Um abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.